O Jogo dos Cabeçudos Ou melhor, mini-jogos que vocês podem jogar Eu ainda só experimentei aqui o Champions League e o da Primeira Liga Este Jogo dos Cabeçudos é uma versão que traz algumas ligas E também tem a Copa dos Libertadores, World Cup, Champions League, vários jogos Tem aqui outros jogos também em baixo Eu depois vou deixar o link na descrição para vocês jogarem Mas no episódio 2, no episódio 1, vamos jogar Champions League Vamos fazer aqui uma Champions League Carregamos Vamos então abrir Vamos abrir então aqui Football Eats Champions League 2014-2015 Play Devadi.com que é o site E eu vou tirar aqui o som Ou deixo estar Se calhar deixo estar Vamos escolher New Champions Yes E agora vamos escolher a equipa que nós queremos para esta Champions Eu vou escolher o Sporting Que é uma clube E como vocês podem ver Tem aqui várias equipas As equipas de todas da Champions Vou aqui lá para a frente Vou procurar o Sporting Está aqui, já passei E vocês podem escolher dois jogadores no Sporting Freddy Monteiro ou Islam de Slimane Por exemplo aqui no Benfica Lima Ou Jonas Nelson Oliveira Por exemplo Vamos então jogar aqui com o Sporting Play O grupo que nos calhou Tem o Barcelona O Vasileia E o Maribor Curiosamente o Maribor que nos calhou Na fase de grupos Na realidade Vamos então play Play Bora lá então Bom, estamos a jogar contra o Maribor Isto ainda é a fase de grupos Temos que ganhar este jogo Este O Maribor Que Que Marcou no último minuto Porque o Sporting No Champions League Já sofremos um gol Ui Golão Golão Eu vou alternar pessoal Por exemplo No primeiro jogo Que vou fazer com o Freddy Monteiro No segundo fase do Islam E vou assim alternando E ainda agarro este E gol Grande gol Só espero de não sofrer um gol nos últimos segundos Com um Não é só sorte na vida real Não é só sorte na vida real Também já estou a ver que tem sorte do outro lado Bora lá Penso que agora é com o Barcelona É isso Temos que nos concentrar no segundo episódio deste minijogo Que eu vou trazer a primeira liga A primeira liga A liga portuguesa A liga portuguesa Com o Sporting Para já agora o primeiro episódio com o Champions League e vamos acabar mesmo esta Champions Por que não que nem Se formos eliminados Se formos eliminados Se não ficamos até ganhando E vou fazer neste episódio o Champions League completo E já estamos a perder 2-0 E a garrafas a saltar das bancadas, ele ficou inanimado, então tinha que aproveitar e não consegui. E gol. 2-1. Faltam 10 segundos para acabar. 8, 7 e gol. É uma gol. Últimos segundos. Acabou. 2 empates pessoal, 2 pontos. Somos em terceiro lugar. Temos que vencer o Basileia. Ainda vou mostrar mais 3 jogos. O Basileia que está... Estava a dizer, o Basileia que está na eliminatória com o Porto. Porto empatou com o Basileia. 1-1. Foi extremamente roubado, temos que dizer. Assim como o Sporting que voou o Futebol e a Europa, também foi roubado. E o Basileia está nos ganhando. 1-0. Olhe, 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 olhe. Ai, oh meu. Também é zai. Também é zai. Não, não, não. Não, não, não. E agora lá estão nas coquetolas da bancada. E já está a golo, já está a golo. O que é? Ai. Como é que eu falhei isto? Já sei. 3-0 por Basileia. E estamos em terceiro lugar. 3 pontos do Barça. Acho que era o Barça. Maribor, outra vez. E empatou nos últimos segundos connosco aqui. No 3-0 dos cabeçudos. E também na realidade. Olhe. Maribor, Maribor, Maribor. Olha o Monteiro. Ai, ai, ai. Tem que entrar Monteiro. Tem que entrar. E pessoal, eu esqueci-me. Peço desculpa. Esqueci-me de meter o Slim Man. Eu estava a dizer que ia alternar. Passou mesmo. Mas eu vou fazer o Slim Man nos últimos jogos. Peço imensa desculpa. Foi distração. Qualquer vez é muito bom Slim Man. O que estamos a perder com Maribor? Eu estava completamente distraído. Me aparei também agora. O que está dentro? Estamos a 3 pontos do Basileia. Temos que ganhar este jogo. Opa! Esqueci-me outra vez de meter o Slim Man. Estou a brincar comigo. Alguma coisa me diz que o Monteiro vai fazer das suas aqui. Esqueci-me de meter o Slim Man. E um pouco aluno. Se passarmos esta fase de grupos, Meto sempre o Slim Man e gol. Gol da Monteiro. Se passarmos a fase de grupos, Nas eliminatórias, Meto sempre o Slim Man e para compensar. Estou numa regra de gol. Precermos de conseguir os 3 pontos. Opa! Fogo meu! Vamo! 20 segundos é muito aqui no torneio dos cabeçudos. Não, não entra, não entra e pode ser, pode ser, pode ser, pode ser e é, e é. Faltava 5 segundos para acabar o jogo, ainda falta, ainda falta, ainda falta, ainda falta, acabou, acabou. Estamos a 3 pontos do Basileia, temos que ganhar, se ganharmos ao Basileia, não sei, vamos ver o que é que está. Acho que também temos que marcar alguns golos, bora lá. Eu não meti o Slimane agora porque eu já tinha para meter, fui a meter na, se passássemos para as eliminatórias, e ele é muito bom de cabeça, e eu vou ter agora aqui para fazer 20. Faz isso, tem que marcar o jogo, o Basileia, o Basileia, não, 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 não. Tarefa complicada agora e, oh meu, casar meu, casar. Faltava. Eu não fiz uma bola do Caracoc, é uma bola do Caracoc. Está a bola do Caracoc, eu não consigo falar, porque military, o meu. E perdemos a Champions pessoal, eu vou fazer assim, eu vou fazer New Game e agora vou fazer com os 3 grandes de Portugal, agora passamos para o Benfica, eu vou escolher o Lima, depois de perdermos a Champions com o Benfica, jogamos com o Porto, se perdermos com o Porto acaba aqui esta série, esta série não é, acaba aqui este episódio. E para o episódio 2 a mais, com a liga portuguesa do Sporting, mas como também é Champions e somos portugueses, vamos também dar oportunidade aqui aos outros 3 clubes, os grandes de Portugal, vamos lá, o Lima, acima, vamos jogar o Lúcia no grupo, o NBIC vai gerar umas outras equipas, depois eu vou jogar o 1-0. Boa, agora é isso. Ah pá, 3-1. Não, 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 não. Bora, 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 bora com o futebol. Eu tenho tempo para contra-ataque depois ele faz meu chapéu e... ah pá. 4-1, estamos no grupo do Galatasaray, Red Bulls e Borussia, nada se está a perder. Será que o Bruma está aqui no Galatasaray? Aqui no perneiro escalaçudo. Ah! Boa! Já pensava que era golo e o outro... Percebamos esta vitória pessoal. Gol! Grande gol! Não, 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 não Vamos ver se fica equilibrado. Vamos ganhar o Red Luz para ver se conseguimos passar a eliminatória e o Red Luz. Não dá, não dá. Espero que gostem deste minijogo. É engraçado. Depois para a semana, como já disse, vou fazer o Episódio 2 Liga Portuguesa. Não, 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 não. Não, não, não. Perdemos. Estamos a 1 ponto do Salzburgo. Borussia outra vez. Está quente, está quente, está quente. Borussia este ano não está assim não está assim a jogar o momento. Ligamos muito um gol. Não, 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 não. Ih, já se põe um golpe. Temos que virar. Ih, opa. Estava o jogador aqui, ó. Depois da com a cola na cabeça. Ih, bora lá que ele está aqui ó. Bora, 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 bora. Gol, 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 gol. Ih, marquei gol, 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 gol. Oh, não, 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 não. Bora lá, bora lá. Ui, por cima. Ui, gol, 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 gol. Já não nos vai valer muito. Mas como é que a golos é sempre bom aqui. Por causa depois de se empatarmos em pontos com algum gol. Ui, era um bonito gol. Sim senhor. Era um bonito gol. Vou atirar. Ah, estamos a 2 pontos do Galatas Herais. Temos que ganhar o Jogalatas Herais. Anda. Bora lá. Cuidado, 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 cuidado. Para cima. Tira a bola. Tira a bola, mas não é para dentro da baliza. Estamos mesmo dos 3 pontos, pessoal. Não, 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 não. Boa, falhou, falhou, falhou com a baliza aberta. Falhou, falhou. E ganhou a bola, opa. Parece fácil, parece fácil. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E é o meu. Como é que isto é possível? Não. 4 pontos do Galatas Herais. Só um milagre. Não, 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 não. Já basta. Tira. Passa por cima. Ai, o meu fogo. Eu queria que o cabelo passasse-me por cima, pá. Que a bola passasse por cima, mas não correu bem. E estamos a perder 2-0 com o sol. E vamos ver se conseguimos. A terceira é a cada vez. Vamos com o Porto. E vamos ver se conseguimos. Onde é que é o Porto? Ah, está aqui. Jackson Martinez, exatamente. Eu vou com o Jackson Martinez. Bora lá, play. Ropenhago. Tem um mercante. Onde é que é o Porto? E o Porto? Onde é o Porto? E o Porto? Está aqui. Eu vou com ele. E o Porto? E o Porto? Vai para cima e vai para baixo, vai acima e vai abaixo e vai... e gol! E pessoal vamos aqui meter play, play e bora lá, temos mesmo que ganhar este jogo contra a Copenhaja, foi, mate, em cima e gol de campeão! Já estamos aqui nas eliminatórias, já estamos para ter, não sei, ou seja, 3, não é? Temos mesmo que melhorar isto! Não sei porquê, mas o Porto já vai direto às eliminatórias, não tenho que esperar pela fase de gol. Não sei porquê, não sei porquê! Fuma, isto não pode acontecer! Gol! Vamos perder, pessoal! Infelizmente, pessoal, não conseguimos ganhar a Champions com os 3 grandes, mas os melhores dias virão! Temos o Episódio 2 para a 1ª Liga Portuguesa! Espero que tenham gostado deste Episódio 1! Daqui Zé Saxofonista, fui!